Este Chico não sabes? Quem é este Chico? Este Chico é de Saipras dos amigos do João Nuno quer dizer que esta merda deve ser fodido no Chico porque o Chico é muito gordo e o meu presidente está ficando tão maravilhoso Este nunca vai saber qual é que é, não é? Não necessariamente podes eventualmente conseguir saber pode até ser o mesmo é caso de ver se se consegue descobrir aí este ah espera lá esta merda tem aqui dois displays este já está todo documentado aí atrás este é um TFT não dá? este tem dois displays este caralho não é? tem dois displays este é para esquecer não é? não tem sim é, mas eventualmente se calhar até se pode controlar com um destes com estes pés todos? sim quantos pés é que tem? um? muitos não ternando não é?